Ainda que eu, pra te servir, já não tenho a que chorar Te servirei, porque comigo ele estará Sofrer contigo é bem melhor do que irmão Ainda que eu, pra te servir, já não tenho a que chorar Porque às vezes não consigo ver, não há E com as lágrimas nos olhos, vem olhar Como o sinal que tu és só de leite o teu Ainda que eu, pra te servir, já não tenho a que chorar Te servirei, porque comigo ele estará Sofrer contigo é bem melhor do que irmão Perdoe-me Porque às vezes não consigo ver, não há E com as lágrimas nos olhos, vem olhar Como o sinal que tu és só de leite o teu Ainda que eu, pra te servir, já não tenho a que chorar